As condenações não se medem, as condenações não se medem meses nem anos. Para nós, o que era importante era que houvesse uma condenação e que se reconhecesse o que se reconheceu. Em primeiro lugar, que foi um comportamento criminoso e injustificado. Em segundo lugar, que houve manipulação de informação. Em terceiro lugar, que houve mentira. E, portanto, caiu nos argumentos do direito a informar e caiu nos argumentos do interesse público. O que houve foi apenas e só rivalidade clubística. E isso ficou mais do que demonstrado. Não interessa se foi um crime, se foram quatro, se foram sete, se foram duzentos, se foi um ano ou se foram três anos. Interessa que foi uma condenação. Foi reconhecido o essencial. E o essencial era que houve manipulação de informação, que houve mentira e que houve um comportamento injustificado. Nós, no fundo, não estávamos à espera que num processo desta natureza houvesse condenações efetivas. Para nós, o que era absolutamente importante é que esta narrativa da corrupção, esta narrativa que existia, caísse por terra. E essa narrativa caiu, caiu de forma determinante e caiu sem margem para dúvidas. O que houve aqui foi um comportamento criminoso. Deixa-me que lhe diga o seguinte que eu acho importante. A rivalidade é algo que é saltar. A rivalidade entre clubes é bom e é isso que provoca a superação dos clubes. Agora, a rivalidade não pode ser a todo custo. E aquilo que este acórdão vem confirmar é isso mesmo. É que não vale tudo. Ficamos naturalmente satisfeitos pela absolvição do Júlio Magalhães. E em relação ao Francisco J. Marques e ao Diogo Faria, devemos notar que a acusação e a pronúncia caíram na sua larga maioria. Estavam claramente empoladas, como aliás começamos por dizer nas exposições introdutórias. Naturalmente que houve duas ou três imputações que subsistiram, que merecem a nossa discordância. Enfim, estamos na primeira parte. Vai haver uma segunda parte que será o recurso natural da relação. Poderá haver um prolongamento que será uma queixa para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas, no essencial, penso que neste caso foram reconhecidas várias coisas. Nomeadamente a veracidade das informações, dos conteúdos dos e-mails que foram divulgados. Foi também reconhecido que, tirando um caso do qual discordámos, a generalidade dos e-mails foram divulgados sem quaisquer adulterações. Mas o ministro falou várias vezes em manipulação. Apenas um caso, um caso do qual discordámos. Foram divulgados largas dezenas de e-mails e nessas largas dezenas de e-mails foi apenas assinalado um caso. E foi dito expressamente pelo Tribunal que, em todos os outros casos, os e-mails foram divulgados de forma fidedigna. Quanto ao mais, não sei se perceberam isso, mas há um dado muito importante neste processo e que é relevante para o jornalismo português e para o exercício do direito à liberdade de expressão dos cidadãos portugueses. O Tribunal entendeu que a posse de correspondência eletrónica privada que chega às mãos de uma qualquer pessoa, que não teve qualquer intromissão no acesso a essas comunicações, como acontece com inúmeros jornalistas nos mais diversos países, que não há possibilidade de divulgação pública do conteúdo desses e-mails. O que, enfim, parece-nos que é um critério do qual discordámos e que está em contradição com a jurisprudência de muitos outros países e com a jurisprudência natural europeia dos direitos do homem.